Tem que ser profita, não pega e leve não, velho Quanto saldo, hein? Vou botar pra futebol Se eu ver que você tá vacilando, eu vou ficar com raiva Se eu ver que você tá vacilando Vou botar a bota aí, vai dar, liguei É, tô aí, tô botão, hein? É menor de 35, hein? 35, 35, primeiro, ganho De 3? 35, não, 35, mesmo Ah, melhor de 9 9 9 Fique 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?